Parada do pilão Seu delegado, seu juiz, seu promotor Para liberar a autoria do salário Para os momentos já chega a me confusão Eu quero ver sobre a parada do pilão Penderam o tal do pilão Bateram o tal do pilão Pegaram o tal do pilão Ainda por cima da façada Penderam o tal do pilão Bateram o tal do pilão Ainda por cima da façada Ainda por cima da façada É só o pilão Melhor de trecie Pendar o pilão É só o pilão Melhor de trecie Gonchar a confissão É só o pilão Melhor de trecie O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?